50 anos, Cascatinha Clube de Serra, meu amigo Nilvan A festa é sua, venha participar com a gente, dá tempo ainda, tá em casa, vem pra cá Pois é, a festa é sua, nossa, 50 anos, doutor Paulo Roberto Nerves Pessoal, Cascatinha, um abraço, pessoal que já está aqui no Galpão, aqui na Polia Nosso abraço a vocês, bem-vindos com vocês Polia Show! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL